Pessoal, esse é o melhor amplificador de áudio para se montar caixa bob atualmente e eu vou provar para vocês nesse vídeo, tá? Bom pessoal, vamos lá. Para quem ainda é leigo e não sabe o que é uma caixa bob, uma caixa bob é uma caixa de som residencial com equipamentos de som automotivo, tá? Então, o que você precisa para montar uma caixa bob? Primeiramente, uma fonte, né? Porque a fonte é o que transforma a energia elétrica da tomada em 12 volts, tá? E os equipamentos de som automotivo são 12 volts, então, primeiramente, você precisa de uma fonte, segundo, você precisa de um amplificador e terceiro, para amplificar o seu som, né? Para a gente ter potência, tá? E isso aqui existe de diversos tamanhos, tá? De 100 até 10 mil watts RMS, tá? Tudo vai depender do seu uso. Um, processador de áudio, tá? Hoje sim é necessário o uso de um processador de áudio porque ele é barato e ele traz benefícios para o seu sistema de som, tá? Então, eu consigo fazer cortes de frequência, tá? Fazer com que o meu subwoofer, ele não fale, ele só bata, grossuramente dizendo, tá, pessoal? Que o meu médio grave, ele não receba frequências de grave, então ele não se excursione muito, tá? E também não receba frequências muito agudas, que também minha corneta não receba muitos graves, meu Twitter não receba muitos graves e cada um toque na sua região, tá? Delay, tá? Para todos chegarem ao mesmo tempo até você, equalização, ah, minha corneta está um pouco estridente, quero mexer um pouco nela, tá? Ah, meu médio grave está um pouco formo, assim, e eu queria melhorar ele. Ah, meu subwoofer, ele está muito best e eu queria um pouco mais grave de ataque, isso melhora. O que mais? Roteamento de canais para fazer mono estéreo, polaridade, enfim, inúmeras funções esse cara aqui faz e vale muito a pena. Muda completamente o seu sistema de som, limita para proteger o seu sistema, enfim. Alto-falantes, né? E aí eu preciso de alto-falantes e uma fonte de sinal, que pode ser um CD player e pode ser esses carinhas aqui que estão sendo muito usados hoje, né? Que é um Bluetooth de áudio, tá? Esse cara aqui, eu conecto no celular e consigo enviar o sinal para o meu amplificador. Bom, por que que eu digo que esse amplificador é o melhor do Brasil, tá? O melhor do Brasil que está do mundo para se montar uma caixa Bob hoje? Por que, pessoal? Ele já tem um processador de áudio embutido, então isso aqui não precisa mais, tá? Não é que não precisa, tá? O processador de áudio está embutido aqui no nosso amplificador, tá? Então, eu preciso basicamente de uma fonte e de um amplificador Dynamic, tá? Por que Dynamic? Porque o Dynamic tem um processador de áudio embutido, tá? E eu posso conectar via Bluetooth, tá? Baixar o aplicativo na Google Play Store ou na Apple Store e fazer toda a configuração do meu sistema de som. Então, crossover, delay, polaridade, fase, enfim, tudo que tem no processador da Expert tem aqui dentro desse amplificador. E o que eu ganho por isso? Primeiramente, pessoal, custo, tá? Ele custa mais barato do que um amplificador dessa qualidade e um processador. Segundo, peso. Ele pesa basicamente o que um amplificador pesa, tá? Então eu não tenho peso de dois equipamentos. Economia de cabos, tá? Porque eu não preciso ter agora cabeamento chegando no meu processador e depois o meu processador passando para o meu amplificador, certo? Outra coisa, espaço, tá? Obviamente eu preciso de um espaço muito menor, que a gente sabe que é muito importante nas caixas pobre, pra colocar esse cara aqui, certo? E é isso aí, pessoal. Então, se eu colocar aqui um Bluetoothzinho de áudio e ele, eu já tenho player, processador e amplificador num cara só. Só vou precisar de uma fonte, tá? Além disso, pessoal, ele tem uma função muito legal. Vamos supor que eu quero montar aqui no meu sistema de som um subwoofer, um médio grave e um tweeter, tá? Esse amplificador toca? Toca, tá? Esse amplificador tem impedância mínima de 2 ohms, mas ele pode ser ligado em 2, 3, 4, 5, 6, 8 ohms, tá? De dois pra sempre pode ser ligado. E ele é um 2000.4, tá? Então ele tem 4 canais de 500 watts. Não, tá, pessoal? Esse amplificador, ele pode ter mais de 500 watts por canal, tá? Então imagina que eu quero levar um subwoofer, um médio grave e um tweeter. Bom, subwoofer na bridge, médio grave num canal, tweeter em outro canal, beleza? Ah, Marcelo, mas um canal de 500 watts por Twitter é muita coisa. Pessoal, dentro desse amplificador, já tem vídeo aqui no canal mostrando pra vocês, ele tem um controle de potência, tá? Então, se eu quiser entrar lá no canal, que tal o Twitter, canal 4, por exemplo, e limitar pra 50 watts, eu consigo mandar só 50 watts pra esse Twitter, tá? Ah, mas eu quero limitar pra 100 watts pro médio grave. Consigo limitar pra 100 watts pro médio grave. Ah, eu quero soltar potência total pro subwoofer. Consigo. E qual que é a potência total por canal? Pode ser, pessoal, mais do que 500 watts por canal, tá? Teoricamente, é um amplificador de 2.000 4 canais, 3.000 4 canais e 500. Esse pode ter mais, tá? Porque lembra que eu usei pouca potência aqui pra esses canais? Então eu posso transferir a potência pra esses canais e mandar aí algo em torno de 1.600 watts RMS para o meu subwoofer. Esse subwoofer aqui aguenta? Não, pessoal, esse aqui eu tô com um subwoofer de 200 watts aqui, tá? Mas você pode ligar 1, 2, 4, 8 subwoofer ou um subwoofer de 15, 18 polegadas. Enfim, vai do gosto. Ele atende perfeitamente qualquer sistema de som, tá? Ah, Marcelo, mas aí o jogo mudou. Eu quero fazer um 4 vezes. Eu quero usar um subwoofer, mid bass, uma corneta, um fenólico e um tweeter, certo? Isso aqui eu só tô exemplificando, tá, pessoal? Você pode usar qualquer tipo de alto-falante, tá? Pode ser o ufer, subwoofer, médio grave, mid bass, enfim, mid range, o que você quiser usar. Driver fenólico, TI e tal. Eu só tô exemplificando aqui pra vocês. Ah, mas aí vai faltar potência porque eu vou ligar aqui um canal o subwoofer, no outro o mid bass, no terceiro o driver fenólico e no quarto o tweeter, né? E eu tenho um amplificador aqui de 4 canais e 500. Não, posso mandar travar em 50 watts pro tweeter, em 100 watts pra corneta, em 200 watts para o médio grave e soltar toda a potência pro meu subwoofer. Por exemplo, 800 watts para o meu subwoofer. Exatamente, pessoal. Esse Dynamic aqui, eu tô batendo muito nessa tecla pra vocês entenderem que ele tem controle de potência total, tá? Da mesma forma que eu consigo mandar 50 watts pra esse cara, eu consigo passar de 500 watts nesse canal, tá? Teoricamente, eu teria 4 canais e 500 watts. Agora, eu posso ter um canal de 800 watts, tá, pessoal? E dividir o resto da potência nos outros 3 canais, tá? Tem vídeo aqui no canal mostrando exatamente como funciona essa função, tá? Então, por isso que eu digo pra vocês, pessoal. Esse cara aqui já tá resolvido. Ah, estrutura de ganho já tá resolvido, tá? Eu não vou ter aquele problema de eu mandar muito sinal pro meu processador, o processador clipar e clipar o amplificador, tá? Porque isso aqui já tá resolvido internamente. Ruído, ruído é menor. Por quê? Porque o processador já tá acoplado aqui junto com a fonte do amplificador, tá? Então, esse cara aqui, ele é mais econômico, ele gasta menos bateria, tá? Ele é mais eficiente porque ele já tá, já tem o processador internamente, tá? Ele tem menos peso, tá, do que um amplificador e um processador e ele ocupa menos espaço e custa menos, né? Então, é por isso que eu digo pra vocês, pessoal. Melhor amplificador do mercado. Ah, Marcelo, mas ele é um 2000 watts, eu quero usar ele como se fosse um 400 watts, beleza? Vai lá no controle de potência do aplicativo, trava todos os canais em 100 watts e seja feliz, tá? Marcelo, ele é um 2000 watts, eu quero usar potência total, pode usar? Ah, quero usar 1500 watts na bridge e dividir os outros 500 watts aqui para os dois canais. Pode usar, ele é totalmente flexível, ele é totalmente dinâmico, dinâmico, tá, pessoal? Beleza? Então, aqui, ó, conjuntinho, fontezinha, amplificadorzinho, dinâmico, processado e um bluetoothzinho de áudio, você faz a festa no seu sistema de som, beleza? Pessoal, lembrando, né? Não é só pra caixa bob, tá? Você pode usar no seu sistema de som, você pode usar no seu carro, você pode usar no seu... Enfim, pode usar em qualquer lugar, tá, pessoal? Desde que você tenha uma alimentação 12 volts aqui, você pode usar. Ah, Marcelo, mas no meu caso não vai dar, tá? Porque eu preciso de mais amplificadores. Então, o que você faz? Você adiciona mais um amplificador e tá vendo essas duas saídinhas aqui? É, a Expert pensou nisso aqui, tá, pessoal? Ele é um amplificador de quatro canais, mas é um processador de seis canais, tá? Então, aqui, ó, canal cinco e seis, você liga aqui nesse outro amplificador, tá? E você controla via aplicativo. Esse processador interno aqui vai controlar o outro amplificador, fazer corda de frequência, equalização, delay, ajuste de polaridade, roteamento de canais, enfim, tudo exatamente como um processador aqui da Expert, tá? Então, é isso aí, pessoal, por isso que eu digo pra vocês que é o melhor amplificador atualmente, beleza? Então, é isso aí, se gostou do vídeo, deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.